fala galera beleza galera a pescaria aqui hoje vai ser na barragem de irapé hoje vai ser embarcado galera a história de pesca tá tudo aqui galera hoje vai sair só as mostras vamos ver se saem as caixadas boi galera mostra vocês aí mostra aí na mostra aí ó tá acabando de amanhecer agora galera e os peixes que tiver saindo aí galera eu vou estar mostrando vocês aí beleza olha aí galera quase chegando no ponto de pesca aqui galera fala galera galera só primeiro piranha aqui galera ó uma piranha boa Oi, galera, o rapaz aqui pegou um outro, hein, galera? Não deu pra filmar uma viva aí, mas sai uma boa aí, é. Oi, galera, essa é uma atraída até boa aqui, galera. A atraída é bonita aqui, ó. Nada, segura. Segura aqui, mano. E, ó, a primeira de muitas aí, galera. Aqui sai, eu vou estar mostrando pra vocês aí, galera. Ó, galera, galera, essa é uma atraída até boa aqui, galera. Não deu pra fisgar, mostrar fisgadal, viu, não? Mas o que sai aqui, eu vou estar mostrando pra vocês aí, beleza? Aí, ó, boa atraída, hein? Ó, galera, galera, compadre, pegou mais uma boa aqui, galera, ó. Topzera aí, ó. Traída boa aí, ó. Vou filmar a paisagem pra vocês, hein, galera, o barco que nós estamos aqui, ó. Meu Deus, meu Deus, eu não deixei ela buscar uma coisa desse jeito, eu tô com uma cara aqui, arrasou. Fala, galera, galera, só uma atraída boa aqui, galera, ó. Vai pra você ver a monstra. Ó, galera, ó. Ó, galera, só uma atraída, hein, galera. Ó, pra você ver o que tá aí, eu mostrei, ó. Ah, jumenta. Bora pescar, galera. Vê aí, galera. Ó, rio Jaquitinho, hein, galera, ó. Ó, barra girafé. Dá uma caixara. Aqui se não fosse com o rio, dá uma caixara. Fala, galera. Galera, só uma atraída aqui, galera, só que essa aqui eu vou soltar. Que ela é pequena ainda. Deixa eu chegar na medida. Beleza. Paisagem, galera, vamos voltar pra onde nós tá aqui, ó. Só o charme. Vai tá aí só o pó do kisuk. Fala, galera, galera, compadre, pegou uma boa aí, galera, ó. Ó, criada. Ó, monstra, galera, compadre, pegou. Tira, vamos lá, velho. Ó, vou pegar criada. Ó, galera. Ah, compadre, aí você tirou o dedo, hein. Só tu canta aí. Vai, galera, pegou uma piranha boa aqui, galera. Ó, piranha topzera. Ó, monstra, galera. Ó, faz, corta só. Aí quem pegou aí foi eu, galera, ó. O pato só tá segurando. E eu fiquei meio contra, mas tem que aguentar a iua. Vai passar o... Cara... Vira o pão, vira o pão, vira o pão. Ó, monta agora essa piranha. Seu louco. Olha, galera, tem uma dessa piranha aqui que o pato pegou. Seu louco. Grande, mais grande mesmo, ó. Olha, gente. Põe a piranha aí, galera. Fala, galera. Essa é uma piranha boa aqui, galera. Peguei e leva... Na caída, galera. Monstro, mas, monstra mesmo. Ó. Ó, dentro da carnífera aí, galera. Olha, galera. Ah, não. Boa, mas boa mesmo. Vamos que vamos, hein. Uma trilhinha boa aqui, ó. Ah, na rosa. Um pouco de comida aqui se ferra, galera. Pois acho, hein. Tá aqui só... O pato tá aqui só que enrola o bobineto. Um pouco de comida aqui, ó. Fala, galera. Oh, galera, só uma rantada aqui, galera. Monstra, mas, monstra mesmo, galera. Ah, porruda. Ó, compadre, galera. Paisagem pra vocês, hein, galera? Topzeira, topzeira Vou dar pra vocês aí, galera Fala, galera, só uma rápida, é boa aqui, galera Topzeira, topzeira É isso aí, galera, os peixes aí mostram aí Eu vou mostrar pra vocês aí, galera Fala, galera, galera, mais um aqui, galera Chegou estufalzói, galera, ó Ah, monstra Só no naipe Ó, galera, mais um aqui, galera Ah, jumenta, ó Ah, infeliz Ó, galera Topzeira, deixa Tá dentro, não tá dentro de mostrar, galera A traia já tá puxando, ó Fala, galera Galera, galera Galera, vou encerrar o vídeo de hoje aqui, galera Que foi a pescaria na barragem de Irapé Rio de Janeiro Espero que vocês gostem de amanhã Espero que vocês gostem do vídeo aí Se inscrevam, compartilhem, beleza? É isso aí, galera Fica todo mundo com Deus Ah, a vista da barragem, galera E tchau, obrigado Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau